E, bom, voltando aí 12 anos na minha atividade profissional, na advocacia, aproximadamente no ano de 2010 ou 2011, eu comecei a receber alguns contratos, especialmente contratos internacionais, especialmente no basquete, entre clubes e atletas. E esses contratos sempre traziam uma cláusula, e quando eu digo sempre, sempre mesmo, traziam uma cláusula dizendo que se a atleta engravidasse durante a vigência do contrato, o clube poderia dispensá-la sem qualquer indenização, sem qualquer ônus. Em algumas dessas cláusulas, havia ainda a previsão de que a atleta teria que devolver o salário que ela havia recebido até a data da gravidez. E isso, na verdade, eu fiquei, a época, confesso a vocês, eu fiquei surpreso, obviamente, de maneira negativa. E nos primeiros contratos que eu recebi, eu continuava surpreso, mas eu achava que poderia passar. E eu digo a vocês que, infelizmente, hoje eu já nem fico mais surpreso. Já se foram aí 12 anos, 13 anos, e eu ainda recebo contratos com essas cláusulas. Antes eu diria a vocês que eram todos. Hoje nem todos, mas ainda assim muitos. E eu digo mais, enquanto existir um contrato com esse tipo de cláusula, ainda assim vai ser bastante. Então é por essa experiência prática que me trouxe a ideia de estudar esse tema, de discutir esse assunto, de propor discussões sobre esse assunto. E como você bem disse, agora no mestrado, a gente tem que escolher um tema para escrever sobre ele, como trabalho final. E eu escolhi justamente falar sobre atletas e maternidade, porque é um tema que, repito, precisa ser debatido. E, aliás, obrigado por vocês terem trazido esse assunto com a Ellen, e hoje também dá a oportunidade de falar sobre ele. Não, mas aí a minha pergunta é assim, você recebe esse contrato, né? E aí, na maioria dos casos, você consegue tirar essa cláusula ou ainda é uma coisa que a outra parte briga? Ou você consegue eu tirar, ou você consegue... Como é que é? Veja, é interessante essa questão, porque as mulheres atletas, e eu vou voltar um pouquinho na conversa que vocês tiveram com a Ellen, muitas vezes elas pensam na profissão, numa escolha, entre ser mãe e ser atleta. Então, algumas das atletas, elas acabam nem se preocupam com esse tipo de cláusula, porque na cabeça delas é um ou outro. Se eu escolhi ser atleta, eu não posso ser mãe, engravidar nesse, ou engravidar nesse, durante a minha carreira. Então, algumas delas não questionam. E mesmo assim, se você, se a atleta eventualmente diz ao clube, olha, eu quero tirar essa cláusula, isso vai trazer um problema imenso na contratação, porque qual vai ser o raciocínio do contratante? Ela quer engravidar. E se ela quer engravidar, eu vou perder essa atleta. Então, acaba sendo um contrato de adesão, na verdade, que você tem que aderir àquelas cláusulas, e se você discutir aquela cláusula, provavelmente você não vai ser contratado. Obviamente que se a atleta for a atleta mais importante do mundo na modalidade, vai ter força para discutir esse contrato. Mas existe, e esse é um outro ponto até que tem muita relação com isso, os atletas que realmente ganham muito dinheiro, que tem um poder muito grande, e até um poder de negociação enorme, são pouquíssimos. Mesmo aqueles que tem muito poder, muitas vezes não conseguem negociar, porque o dono do dinheiro é o clube. O mestre teve que sair do Barcelona, ou talvez teve, seja uma expressão, mas ele não conseguiu, na discussão com o Barcelona, a manutenção de contrato, de salário. Claro que eu estou dando um exemplo, talvez um pouco caricato. E o futebol, também o futebol é outra coisa. Tem uma outra realidade. É um exemplo um pouco caricato, mas eu quero dizer o seguinte, que esse poder de barganha entre atleta e clube, via de regra, para não dizer que em todos os casos, mas na grande maioria dos casos, à exceção desses atletas extraterrestres, o clube vai colocar o que ele entende como adequado no contrato, e assim será. Desculpa, mas não é um controle que o clube impõe? Porque assim, se tira, é porque você quer engravidar. Se tem, eu garanto que você não engravida. E se você engravidar, eu posso chamar outra pessoa, ou sei lá, te mandar embora melhor, porque daí o dinheiro, você me devolve até algumas vezes. É um processo de controle. É isso que a gente estava discutindo com a Ellen, era exatamente, você, exato. A mulher, quando está jogando, ela está com a mentalidade de que, sim, eu não estou pensando em engravidar, mas a gente sabe que a vida, a gente não sabe as coisas que podem acontecer. E é muito cruel isso, porque isso também já é imposto na cabeça da menina quando ela já joga, porque a carreira do atleta é muito curta, se a gente comprar com qualquer profissão. Com o quê? Dez, doze, quantos? Hoje, que aumentou muito, tem jogadores jogando dezessete, dezoito, até vinte anos profissionalmente. Mas é homem. Por que isso? Porque a questão é... Não, mas também. Eu acho que a gente pode citar o exemplo da Érica, que a Érica está com quarenta anos e está jogando, e jogando bem. Sim. Aumenta, mas ainda assim, se você pegar uma carreira de vinte anos, comparado com uma carreira de advogado, que você pode ter uma carreira de cinquenta anos... Sim, médico, é, tudo. Sim, sim. Então, mas aí é isso que a minha discussão ali, era exatamente isso. É meio que implantado. Não é onde eu falo que é implantado. Mas assim, na cabeça é isso. É uma escolha. Eu entendo que às vezes a pessoa escolhe ser mãe ou não, é uma escolha. Mas essa cláusula eu acho muito cruel. E eu fiz um vídeo sobre isso. Tipo, é perverso até, sabe? Porque a mulher fica rendida. Então é exatamente o que você falou. Se eu tenho muito poder, se eu sou a melhor do meu esporte, eu vou ter um poder de... Mas mesmo assim, pode ser que não, entendeu? Eu dei o caso da minha mãe. Minha mãe era uma das maiores jogadoras de vôlei levantadoras na época. Contrato com a Pirelli, ela teve que sair. Eu preciso perguntar. Aliás, a gente fez isso, eu vi minha mãe e nem perguntei sobre isso, né? Mas muito provavelmente ela deve ter saído, entendeu? E foi um caos, eu lembro que foi um caos para ela voltar, o corpo, não sei o quê. Ela tinha acabado de assinar o contrato. Ela tinha acabado de assinar, ela estava desesperada, não sei o quê. Bom, enfim. Tá bom, era só um adendo que eu acho absurdo. Eu acho. Não faz sentido. Não, mas aí eu já vou numa pergunta, quase que uma provocação. Porque a nossa legislação, é talvez uma das legislações mais rigorosas do mundo, a questão trabalhista, certo? Ou mais, que tenha mais regras, vamos dizer assim. E diz que você não pode mandar alguém embora, uma mulher embora, ela estando grávida. Então, essa cláusula, ela não é meio ilegal? É o que eu entendo. Sim, essa cláusula, esse tipo de cláusula, ela é ilegal, tanto no Brasil, como fora do Brasil, até porque se a gente aprofunda um pouco essa discussão no caminho dos juridiquês, que eu não vou fazer isso hoje, eu vou tentar não fazer, mas se a gente aprofunda essa discussão, a gente vai chegar na questão dos direitos humanos fundamentais. E o direito à maternidade é um desses direitos. Então, só para dar uma dimensão do que são os direitos humanos fundamentais, tentando traduzir para uma linguagem mais acessível, digamos assim, a coisa mais importante para o ser humano é do patrimônio jurídico, é daquilo que é nosso, que é mais importante, o direito à maternidade está aí. Então, sem dúvida, essa cláusula é ilegal, mas enquanto ela existe no dia a dia, enquanto ela está no contrato, há um receio. Porque daí tem uma pergunta, falando bom português, quem vai pagar para ver? Então, você é uma atleta, você é uma mulher, e você quer engravidar, e eventualmente tem essa cláusula, que você não teve a opção de discuti-la, enquanto você foi negociar para ser contratada, e aí você diz, bom, a mulher diz, eu quero engravidar, mas tem aquela cláusula com o risco de ser mandado embora. Tudo bem, depois eu vou à justiça, eu vou discutir numa corte do Brasil, fora do Brasil, vou discutir a ilegalidade dessa demissão, até discutir o tempo que isso leva, o esforço, o desgaste, ficar sem emprego, e sem trabalho, e sem renda, naquele momento em que você é engravida, em que você tem o seu filho, que é um momento até de sensibilidade pessoal, por questões fisiológicas. Então, realmente, quem vai pagar esse preço? Quem vai pagar para ver? Por isso que a existência dessas cláusulas, ainda que elas sejam anuláveis, ou até nulas, quando você leva a uma decisão judicial, ou arbitral, o que seja, a história do quem vai pagar para ver é muito relevante nesse enfrentamento. Entendi.